Peraí que... E 9,6% provenientes do interior. Eu quero aproveitar a presença de vocês para parabenizar o povo da cidade de Manaus. As nossas equipes de conscientização ambiental, tanto da SEMAS quanto da Secretaria de Agricultura, nós já temos implementado aqui na cidade a agricultura sem queimadas. Nós estamos desde junho visitando as escolas rurais, as comunidades rurais. Temos aproximadamente 15 mil moradores na zona rural da nossa cidade. E eles foram trabalhados e eles estão conscientes de que nós precisamos preservar. E eu quero aqui parabenizar a população da cidade de Manaus que não se utiliza desses procedimentos de queimar o seu terreno para fazer a agricultura. Ademais, hoje Manaus apareceu como o segundo ar mais poluído em função dessas queimadas. Eu vou dar uma... Ontem foram detectados 274 focos de incêndio. Somente dos 274, três que não foram produzidos dentro de Manaus, na região rural da nossa cidade, que foram rapidamente dissipados. E nós estamos sofrendo com o que está acontecendo no interior do Amazonas. Uma nuvem densa sob a cidade. Não temos previsão de chuva para os próximos dias. E em função disso, dentre outras ações, nós... Acabei de falar com o presidente da Associação dos Municípios, nós estamos encaminhando. O mesmo programa que nós temos em Manaus, nós vamos captar recursos do fundo da Amazônia, para, juntamente com os municípios da região metropolitana, implementar a agricultura familiar sem queimadas. Nós estamos com Manaus sem fumaça desde junho. E nós não podemos ser punidos por fazer a nossa parte. Por cumprir com o nosso dever. Manaus fez a sua parte, cumpre com o seu dever, com as suas obrigações. A população de Manaus, infelizmente, essas queimadas, essa fumaça toda que incomoda a todos. Nós temos, domingo, vou fazer um anúncio agora, uma maratona em Manaus, que nós já estamos adiando, estou comunicando o adiamento. Nós temos todos os estados da federação com atletas inscritos. E nós temos atletas de 20 países que iriam correr a maratona. Nós não estamos cancelando a maratona. Nós vamos adiá-la para uma data, muito provavelmente, no início do mês de dezembro. Ademais, outras ações que nós iremos tomar, já estamos tomando, com relação a carros-pipa nos canteiros centrais. Nós temos a equipe brigadista da nossa Secretaria de Meio Ambiente. E nós estamos tentando auxiliar o Corpo de Bombeiros, que faz um trabalho hercúleo diante desse verdadeiro flagelo que estamos vivenciando. A estiagem com esses focos de incêndio. Eu não quero aqui culpar, apontar o dedo em ninguém. Existe até a questão da combustão natural em função do clima, em função do calor. E a maioria dos focos é esse. Outros grandes focos é em função daquelas queimadas nos quintais, nos terrenos, para se utilizar a agricultura familiar. Então, nós estamos monitorando e, com as nossas equipes em ação, aproveito a oportunidade para dizer que todas as comunidades do Rio Negro foram assistidas pela Prefeitura, com alimento, com kit higiene, com a água. Hoje, nós estamos finalizando mais 10 comunidades do Paraná da Eva até o Jatuarana do Rio Amazonas. Das 60 comunidades mapeadas, nós já chegamos em 54. Amanhã, a gente finaliza mais 6 na zona rural, no caso, ali nas estradas e no Puraquecuara. Já iniciamos a perfuração de poços e a Prefeitura tem feito a sua parte. E, infelizmente, Manaus está sendo penalizada com o que está acontecendo fora dos seus limites. Nós temos uma cidade onde nós vivemos em apenas 8% do seu perímetro urbano e 92% da nossa cidade é o perímetro rural. E a gente fez a nossa parte. Mais de 2 milhões e 100 mil habitantes fez a sua parte. Então, às vezes as pessoas veem a fumaça em cima da cidade, mas desconhecem a origem dela. Então, eu quero aqui dizer que nós estamos fazendo a nossa parte, fizemos a nossa parte, estamos com as nossas equipes conscientizando os menores índices de queimadas detectados. Repito, em setembro, 99.6% não foram produzidos esses focos em Manaus. Em outubro até ontem, até hoje, 11, 99.5% de tudo que vocês veem não foi produzido na nossa cidade. Então, o que é queimado aqui não é suficiente para nem 0,5% do que nós estamos vendo no céu da cidade de Manaus. Então, eu peço a consciência da população que, infelizmente, incinera, queima o seu lixo, aquela folha que cai. Eu peço que possam juntar, armazenar, colocar para que possa ser recolhido pelos nossos carros coletores e também a conscientização de todo o estado do Amazonas na preservação do nosso bem maior, que é a nossa biodiversidade e a nossa floresta. Perfeito, o que o presidente da Associação dos Municípios disse para o senhor, após o senhor conversar com ele e explicar a situação que estava acontecendo? Eu falei antes de vir para cá, ele ficou de me encontrar aqui, só que ele estava ainda no Rio Preto, acredito que ele esteja na estrada. Ele ainda vai chegar, eu vou conversar com ele, e nós vamos lançar um plano de ação para fazer com o Fundo da Amazônia. O que acontece? Tudo que é relacionado à Amazônia é vindo através do governo federal. Só que nós somos comunicados do que vão fazer com os recursos que são arrecadados em nome da Amazônia. Nós precisamos ser consultados e nós estamos levando, para que seja financiado pelo Fundo da Amazônia, um programa de agricultura familiar sem queimadas. dos mesmos moldes que é implementado em Manaus. E nós já temos esse programa, o nosso secretário, o Estroski e a sua equipe que estão aqui, já estão trabalhando. Amanhã eu faço plantio de árvores, que não é o momento de fazer plantio de árvores, em função da estiagem, mas nós temos um parque que vamos inaugurar. Já plantamos mais de 6.700 mudas de árvores esse ano. Quando chegar a chuva, a gente vai complementar. A nossa meta é fazer o plantio de 10 mil árvores no ano de 2023. Em função da estiagem, esse programa foi parado. Nós vamos abrir amanhã a Alameda dos Oitis com cova de 80 centímetros, com árvore de 1,5m, 2m de IP, que é a Alameda dos IPs, a Alameda dos Oitis é uma outra Alameda que nós vamos criar. Nós vamos começar a criar corredores em Manaus. A Alameda dos Oitis, a Alameda do IP, a Alameda do Jumbo, a Alameda da Manga, a Alameda do Abacate, para que a gente possa melhor arborizar a cidade de Manaus com árvores que dão frutos. Prefeito, sobre esse plano... Oi, então, meus amigos. A todos que acompanham a programação do portal ITVC M7 Brasil, nós estamos aqui acompanhando a coletiva de imprensa do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que está dando mais explicações a respeito dessa situação que, infelizmente, bateu sobre a capital amazonense, essa situação desta fumaça que acabou prejudicando toda a nossa cidade. O próprio prefeito deu dados a respeito dessa situação. 99,6% dessas queimadas são de origem do interior do nosso estado, não é aqui da capital amazonense. E, é claro, ele, juntamente com o presidente da Associação Amazonense dos Municípios, o prefeito de Rio Preto da Éva, Anderson Souza, vão tratar de projetos, projetos da agricultura familiar que serão colocados dentro de cada município do interior do nosso estado. Esse investimento será feito pelo Fundo Amazônia. E o prefeito, é claro, deu alguns detalhes a respeito também dos próximos passos. Ou seja, na próxima semana que iria acontecer, a maratona da cidade de Manaus foi cancelada por uma outra data. Daqui a pouco a gente vai ter mais informações a respeito dessa nova data que será colocada para que as pessoas que estão vindo à capital amazonense, que estão se preparando para esta grande maratona possam tomar ciência dos horários, dos dias mais adequados para que realmente a gente possa esclarecer a respeito dessa situação. Mas como vocês estão acompanhando aqui de fundo, a fumaça continua ainda muito forte. Nós estamos aqui no complexo turístico da Praia da Ponta Negra. A gente sequer pode aí observar a ponte jornalista Felipe Dal. A Praia da Ponta Negra continua interditada para banistas, para passeio até que continua, mas para os banistas, para a prática de esporte, por exemplo, está liberada, mas para os banistas foi completamente cancelado. E o prefeito continua aqui, dando a entrevista, falando a respeito dessa situação e mais uma vez a gente pede para que você tome providências a respeito disso. Esse número é um número bastante importante, 99,6% até a data de ontem, este fumaceiro, toda essa situação foi proveniente do interior do nosso Estado. Então, neste caso, a Prefeitura de Manaus tem feito a sua parte, tem colaborado com várias campanhas publicitárias, com orientações também nas escolas, em vários bairros também daqui da nossa cidade. E a Prefeitura tem feito aí o que pôde. Agora, é claro, saber se essa fumaça vai aumentar, aí as consequências nós vamos ter que acompanhar já na manhã, durante madrugada e manhã desta quinta-feira. Mas o primeiro passo foi dado. Prefeito, juntamente com o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, vão colocar aí projetos para que sejam financiados pelo Fundo Amazônia. E, é claro, beneficiando outras cidades do interior. É um projeto a longo prazo, mas o primeiro passo está sendo feito, está sendo dado, para que nos próximos anos a gente não possa ser pego de surpresa em relação a essas situações que realmente batem todos os anos aqui em nossa capital. Uma matéria completa você vai poder acompanhar dentro da nossa programação. Acesse portalcm7brasil.com. Até mais.